Bom, Gemerson diz, depois da derrota para o Atlético Paraná e a Sifael, agora é hora de trabalhar. Nem sempre dá certas coisas, a gente jogou bem, mas foi o suficiente para vencer, agora acho que é buscar treinar mais, treinamento, para buscar ver o que errou e trabalhar para acertar no próximo jogo. Você acha que foi realmente legal assim na sua avaliação, foi uma falta de sorte mesmo da bola no tempo? Foi, nós jogamos bem o tempo todo, a gente quase não criaram, só criaram o gol ali, mas acho que é isso, não tem que estar muito lamentando, tem que trabalhar agora, acho que isso vai ficar calado e trabalhar bastante. Tá certo, né? Tem hora que tem chegado. Foi trabalhando que o Gemerson substituiu o Hever, capitão da Libertadores, substituiu o Otamendi e a torcida não sentiu saudade de nenhum dos dois. Gemerson, continua trabalhando sim, você vai longe, mas faz o arroz com feijão de vez em quando, não faz falta não, meu filho.